Fala galera, tudo bem? Nós somos upmodo.com.br, esse aqui é o Filso, o RD2, versão Old, é uma pintura nova, tá? Narigueira alta, piseira interna, entrada de ar no queixo, entrada de ar na cabeça, capacete escamuteável, né? Um dos mais leves da categoria, com a saída de ar mais longa, piseira 2mm antirrisco, piseira interna também, o fecho dele é micrométrico, esse capacete é todo preparado já para intercomunicador ou smart trip, entrego ele já com smart trip se você quiser. Quem quiser vir ver ao vivo, Rua Pamprona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí, que a gente responde, tanto nas perguntas do YouTube como pelo WhatsApp, ou pode vir direto para a loja, Rua Pamprona 932, tá? Nosso horário é diferenciado também das 9 às 19, valeu?